Up, up, príncipe dos DJs, DJ Gley Sonson, Gley Sonson Asas morenas, ao vivo, voando para todo o Brasil Por que você quis fazer amor comigo, se era só por solidão? Por que você se entregou na hora do desejo, mas não deu seu coração? Eu fiquei assim, tão fora de mim, tô sem rumo Louco de paixão, fora da razão, eu assumo Pra esquecer seu sabor, já tentei outro amor, mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade, não consigo esconder, já não respiro mais sem você Você pegou pesado com meu sentimento, fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho, se mandou no vento, deixou no meu peito esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente? Que faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar, até o dia que você voltar Asas morenas, é amor, voando até você Por que você quis fazer amor comigo, se era só por solidão? Por que você se entregou na hora do desejo, mas não deu seu coração? Eu fiquei assim, tão fora de mim, tô sem rumo Louco de paixão, fora da razão, eu assumo Pra esquecer seu sabor, já tentei outro amor, mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade, não consigo esconder, já não respiro mais sem você Você pegou pesado com meu sentimento, fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho, se mandou no vento, deixou no meu peito esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente? Que faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar, até o dia que você voltar Por que você não volta pra mim? Por que você não vem de novo pra mim?